A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Aplodezmente. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mala Mala, como mamã se olhava To não era o somente, mas a mala Mala Com o que eu tenho leno, com doutros e mizos Com o que eu tenho que fazer, com a minha mãe Com o que eu tenho que fazer, com a minha mãe Com o que eu tenho que fazer, com a minha mãe e com a mãe Não é Mala que eu tenho, na você é uma malha A minha é uma malha, a minha é uma malha A minha é uma malha, quando me perguntas, se eu te digo O pequeno e sininho, mas agora é o tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Boca, 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 Boca! Boca, Boca! Boca, Boca, Boca! E aí, goto, goto e vinho. Bizzou. Aplodimentos. Aplodimentos, para mostrar para o jovem, porque você tem mais experiência. Aplodimentos para o jovem. Agora vou pedir um pouco de um lugar, porque o jovem deve ser chupido. Dê-me eles dois chassos. Aplodimentos para o jovem, porque o jovem deve ser chupido. Aplodimentos para o jovem deve ser preparada. Agora, eu quero, sem te escutar, que você tem mais que o jovem deve ser. Son tu regar de rio, tujet le ver. Aplodimentos para o jovem. E assim, como se chupem esses chupidos, para tudo ir longe de vocês. Aplodimentos para o jovem deve ser. Aplodimentos para o jovem. Aplodimentos para o jovem. Aplodimentos para o jovem. Agora, aiput. Eu quero que você se derrame e me diz como você vê. Aplodimentos para o jovem. Aplodimentos para o jovem. A família! Agora... Para essa espécieira, eu quero uma espécieira balada com essa espécieira. Onde está a espécieira? Vamos, Maria! Aplodos para a primeira espécieira balada com a jovem. A vida é feliz e tudo é ruim para ir longe de vocês. Aplodos para a mãe e a mãe da bolca e a mãe da asrat. Aplodos! Mas aplodos não se sentem! Aqui estão! Ah, então, bravo! Gözlerine bakacağım senin. Deli doğrulurum ben senin. İki derselbeçim seni. Sen benim iyilik vermeyeyim. Gözlerine bakacağım senin. Deli doğrulurum ben senin. E que der ser beijo em seni Sen benim, ilikayem Ne olsun, daha ne olsun Sen ne istersen gülüm olsun Dağda kalır sepemeyi Bilkiz bilkiz, oğluma solusun Ne olsun, daha ne olsun Sen ne istersen gülüm olsun Dağda kalır sepemeyi Bilkiz bilkiz bilkiz, oğluma solusun Sanssuz olsun bu aşkımız Bizim ilk ve son şarkımız Seke seke bu ömür biz Birlikte yaşlanmalıyız Sonsuz olsun bu aşkımız Bizim ilk ve son şarkımız Seke seke bu ömür biz Birlikte yaşlanmalıyız Ne olsun, daha ne olsun Sen ne istersen gülüm olsun Bana kalır sepemeyi Bir kız bilkiz bilkiz, oğluma solusun Ne olsun, daha ne olsun Sen ne istersen gülüm olsun Bana kalır sepemeyi Bir kız bilkiz bilkiz, oğluma solusun Ne olsun, daha ne olsun Sen ne istersen gülüm olsun Bana kalır sepemeyi Bir kız bilkiz, oğluma solusun Oğluma solusun Beki, Aykut İskam sega da vă pomоля Da sednete na vašta Pъrva prasnična trăpeza Zapovядajte, za da si почinete malko A o tuka natatъkă Vă ostan presedin Na tozi strahoten orkestr Mania Aplodismenti imani zambania E é o time! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E a sua! Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer, eu não sei o que você quer dizer. Pôr para o sonho, pôr para o sonho Pôr para o sonho E reti daxina jet, mësens ve makin Paskepici ka jet, paskepici E reti daxina jet, mësens ve makin Ti ke di përshet, onale, ti ke di përshet Për parre sa diem, onale, për parre sa diem Ti ke di përshet, onale, ti ke di përshet Për parre sa diem, onale, për parre Për parre, për parre Për parre sa diem, ndepër parre sa diem, onale, nupire Uup 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 unusega日ge Ote be o turkey ahtina mai Vivo, vivo, xar, xar, te que lê A CIDADE NO BRASIL 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 Colquem sempre che Rack, dack, dack, dack Bum, 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 bum Rack, dack, dack, dack Sa sirem me calma Rack, dack, dack, dack Bum, 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 bum Rack, sac, sac, sac Ai, pudim me calma Rack, dack, dack, dack Sirem me calma Rack, dack, dack Aidec se na crey Aidec se na crey Limonata, coco Corco, zemezé Aidec se fracozano Timi leti li è Limonata, coco Corco, zemezé Raxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax Caçtiva beka Raksaksaksaksaksa Raksaksaksaksa Caçtiva Aman 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 Oide 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 Em Bendicion Oide Tambä 2 2 O que é que é que é? O que você quer? O que você quer? Tchau, tchau, tchau E o chão, e o chão 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 E o chão, e o chão E o chão, e o chão E o chão E o chão, e o chão 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 Tchau, tchau! 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 Amém, 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 amém Amém, amém 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 Cora 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 O que é isso? Mãe, 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 mãe